Você está no EXP Resolve com Linguagens, sou Cláudia Fumi e a gente vai fazer essa questão aqui que tem um texto grandinho, né? Mas que vai ser fácil, quer ver? Nós começamos aqui, olha, valendo-se de uma narrativa que mantém o distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o texto expõe a condição de extrema carência dos personagens acuados pela miséria. Olha, aqui a gente tem um resumo do texto, tá? E ao mesmo tempo a gente tem aí um apontamento do que é o gênero textual, tá? Então a gente tem ao mesmo tempo a ideia e tem a caracterização do texto. Aí a gente vai ver aqui que diz assim, o recurso utilizado na construção da passagem. Então ele já nos deu a ideia, nos deu a tipologia e pede pra gente o recurso. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura distanciada do narrador, é. Então, pra você perceber que o narrador está aí com o discurso distanciado, a gente tem aí o quê? A parte mais física do texto. E nós vamos ver assim, ó. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Então nós temos lá uma planície avermelhada e tem dois pés de juá, dois juazeiros, né? Então, na planície avermelhada, por quê? Por causa da terra seca, né? Os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado, então tá ali, né? Os infelizes caminhando. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sim, a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, as manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo e esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros, fazia tempo que não viam sombra. Então, o que a gente tem aqui é esse quadro. E a gente tá falando aqui que o narrador se distancia na abordagem da realidade social. Ou seja, a gente percebe que o narrador aqui, na verdade, quando ele tá ali, né, olhando, observando esse quadro, o que acontece com ele? Ele não vive exatamente aquela realidade ali, tá? Aí a gente diz assim, de que forma a gente consegue perceber isso? Bom, aí agora a gente vai estudar um pouquinho e isso é fácil de ver. Olha só, nós temos aí uma descrição equilibrada entre os referentes físicos e psicológicos das personagens. Bom, se ele tá aqui descrevendo com equilíbrio o que é físico e psicológico das personagens, não significa dizer que ele está fora. Podia ser um desses aqui narrando, contando a sua própria história. Então, a letra A aqui não condiz com o pedido aqui desse comando, tá? Letra B. Metaforização do espaço sertanejo alinhado com o projeto de crítica social. Ele faz uma metáfora quando ele diz que as árvores acabam sendo manchas verdes. Isso daqui pode ser dito por ele que tá fora ou pela pessoa que participa. Então, a gente não pode dizer que isso daqui obedece ao comando. Letra C. Caracterização pitoresca da paisagem natural. Olha, ele pode, fora do quadro, caracterizar a paisagem e quem tá aqui também pode caracterizar. Então, não é isso que afasta esse que tá narrando de quem tá ali sendo narrado. Letra D. Caricatura dos personagens compatível com o aspecto degradado que apresentam. A caricatura pode ser feita por ele e pode ser feita também pela pessoa que tá ali. Então, nada o afasta. Narração marcada pela sobriedade lexical e sequência temporal linear. O que que acontece? Nós sabemos aí que ele tem uma postura distanciada quando ele está usando uma sobriedade lexical. Por quê? Porque as personagens aqui são personagens que a gente enxerga aqui, que estão dentro de um contexto social de retirantes. Então, essa sobriedade lexical, essa forma de falar aqui, não representa a situação vivida lá na hora, mas representa uma observação sobre a cena. Por isso, essa sobriedade lexical e a sequência temporal linear também. Por quê? Porque ele está observando a passagem aí e tá representando. Então, nesse caso, fica claro que a gente tem aqui a marcação do distanciamento do narrador, como se ele estivesse fora daquele conjunto ali. É isso. Tô esperando você pra gente fazer mais uma questão.